Olá, estamos de volta com o seu programa Esporte Amazônia. É claro que vai ao ar de segunda a sábado, de 11h20 da manhã até o meio-dia e meia. Temos um encontro marcado aqui no AmazonSat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônida. Hoje nós vamos falar agora sobre futsal, porque neste sábado vai acontecer o torneio Copa Cabo Verde de futsal. Vai acontecer aqui em Manaus. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Elber Luiz, ele que é o organizador do evento. Elber, muito obrigado pela sua participação aqui no Esporte Amazônia. Seja bem-vindo. Eu agradeço pelo convite e agradeço a toda a equipe. E vamos lá tirar todas as dúvidas e convidar a toda a população adjacente do bairro Presidente Vargas e Matinha por esse evento. Ó, dúvida tem bastante dúvida, porque tem muitas pessoas aí que gostam de futsal. Futsal é uma paixão, né, Manaus? Muitas pessoas gostam, sempre estão procurando escolinhas, estão procurando equipes para disputar, para jogar. E vai ter um torneio que vai acontecer agora. Onde vai acontecer esse torneio? Bom, esse torneio será realizado amanhã, dia 16 de abril, a partir das 15 horas da tarde. O local será na quadra Socorro Cabo Verde, na Matinha, o bairro Presidente Vargas e Matinha, em frente à Escola Antônio Teles. Muitos conhecem a quadra como Quadra da Escola Antônio Teles, mas o nome é Socorro Cabo Verde. Ah, então fica a referência aí. Fica essa referência. E é um movimento que estamos fazendo para agregar mais os bairros, né? Tipo, Glória, Santo Antônio, São Raimundo, que apesar de serem pertos, eles acabam ficando um pouco distantes, né? Então, além de ser um evento esportivo, é um evento sociocultural, vamos dizer assim, né? Porque vamos estar reunindo todas as comunidades. Que legal isso aí. Esperamos que seja bem agradável. Que legal. Vai ser com certeza sim, porque vai agregar os bairros, vai interligar ali, né? A relação entre os bairros que devem próximos à Matinha. Isso vai ser bom porque tem muita garotada lá, né? Você mora lá perto? Moro, moro lá. Tem muita garotada lá, né? Querendo jogar futebol, tanto homem quanto mulher também. Exatamente. E ainda mais porque o bairro não tem campo de futebol. Nós temos duas quadras de esporte e praticamente vivemos do futsal lá, né? É futsal de manhã, de tarde e de noite. É garotada, é os adolescentes, é os adultos, é o... Hoje, na sexta-feira, tem a pelada dos veteranos. Então, assim, é futsal de manhã, de tarde e noite. Quando tiver ligada as luzes da quadra, é futsal direto ali. Futsal direto, né? Agora, é só, é importante lembrar, pra quem tá jogando aí nesses espaços, pra tomar também cuidado, né? Sempre preservar o patrimônio, porque tem algumas pessoas que vão lá pra bagunçar, né? Mas é sempre bom alertar aqui, você que tá brincando nos espaços, nós sempre mostramos aqui no Esporte Amazônia, alguns espaços que estão deteriorados pelo excesso de uso, pelo mau cuidado dos próprios moradores. Então, fica um alerta aí, pra que vocês possam sempre brincar com zelo, com tranquilidade, pra preservar. Porque se não tiver espaço, onde vai jogar futsal? Exatamente. E, querendo ou não, o esporte faz bem pra saúde, né? Com certeza. Faz bem pro dia a dia. E ainda falando sobre o futsal, as inscrições já encerraram, né? Não dá mais pra ninguém participar, nem de última hora. Como é que tá a inscrição? Olha só, nós estamos nas últimas vagas. Últimas vagas, né? Tem vaga. Você que tá me ouvindo, me assistindo aí, ainda temos as últimas vagas. Corra, monte sua equipe. As inscrições são de 100 reais, que serão feitas amanhã, a partir das 15 horas, antes das 15 horas, na quadra. E você, ó, não pode ficar de fora, não. Monte sua equipe, venha participar com a gente, venha fazer parte dessa festa, desse evento. E estamos à espera de todos. Só reforça aí, até que horas pode ser feita as inscrições? As inscrições, elas têm que ser feitas amanhã, até as 15 horas. Estourando, estourando. Estourando 15 horas, porque nós temos que fazer o sorteio das equipes pros jogos. Entendeu? Então, ah, eu cheguei 15h30, pô, não dá. Infelizmente, não dá. E pelo fato de ser as últimas vagas, corre. Não espera não, vem logo. É verdade. Olha só, tem o banner aí, produção, coloca o banner aí, já está aqui o banner. E é o torneio Cabo Verde de Futsal. Tem aqui, esse banner está sendo divulgado no Zap Zap, no Facebook. Nós tivemos um apoio muito grande. E eu, aqui eu quero até agradecer as redes sociais, ela é um instrumento muito, muito, muito forte. Realmente. E ela, eu quero agradecer de antemão o futebol amador do Amazonas, que tem ajudado infinitamente, aos grupos de WhatsApp, que também tem nos ajudado, porque tem que ter uma equipe, entendeu? Então, pra formar isso aí, pra acontecer isso aqui, nós estamos há um mês e meio trabalhando em cima disso aí. Um mês e meio? Um mês e meio, divulgação e convites, convidando várias equipes. E pra gente chegar a isso tudo, teve muito trabalho. Então, o mais gratificante pra nós, da organização, é que ocorra tudo bem e que seja em prol do futsal, do esporte e da saúde. Tem algum time favorito aí, lá dos moradores? Olha só, tem muito time favorito. Tem muito time favorito, tem muito time. Eu quero agradecer também, aproveitar e agradecer a galera lá da Vila Amazônia, que tá me assistindo. Opa! Amigos do Rony, Panelinha. A galera que tá, o pessoal do Santo Antônio também, que vão chegar em massa, por ser perto. Quero agradecer o professor Marcelo também, que tá vindo com a sua equipe, logo quando ficou sabendo. O Marcelo do Sirmã também, que quando ficou sabendo, já colocou. Então, quero agradecer a todos e, primeiramente, agradecer a Deus, porque sem ele, nada. Agradecer a equipe, agradecer Rafael, Rangel, Costa, que fazem parte da coordenação, que estão aí me ajudando nisso tudo. E agradecer a todos os representantes, porque é muito, é muito cansativo. Às vezes, fica até duvidoso, entendeu? Será que eu vou levar minha equipe? Minha equipe é no bairro da Matinha, Matinha tem um nome assim. Então, pra isso que nós estamos fazendo esse torneio, que é pra agregar, que é pra tirar aquela fama mal do bairro. Ah, Matinha sai galeroso. Não, não. Matinha é esporte, Matinha é saúde. Entendeu? Então, você monte sua equipe, venha. Pode vir, não tem problema não. E ainda falando sobre as inscrições, alguém precisa, a pessoa que quer participar, ela tem que levar algum documento? Ou somente a quantia de dinheiro mesmo? Você vai montar sua equipe, número mínimo de atletas são 5 atletas e o máximo 12 atletas. E aí você vai chegar antes das 3 horas, que senão você vai perder a vaga. Perde a vaga. Paga sua inscrição de 100 reais, participa do sorteio e vai pra quadra. Agora tem a questão também, dá pra ver aqui no banner, né? A questão do quilo de alimento não perecível. Explica um pouco sobre essa inscrição. Até então, no início, nós iríamos cobrar das equipes isso. Por quê? Como eu te falei, seria um torneio sócio, além de ser esportivo, um evento bem... Solidário. Solidário. Da solidariedade. Pelo fato da família que nós estamos homenageando, que é uma família que gosta de estar nesses movimentos, de ajudar, de fazer festa, essas coisas todas. Então, graças a Deus, eu conseguia dois patrocínios que irão marcar com esses alimentos. Então, eu excluí isso das equipes. Então, as equipes vão chegar lá, vão só pagar os 100 reais, que é a inscrição, e vão pra quadra participar do torneio. A alimentação nós estaremos entregando na quarta-feira. Eu já não sei a instituição, porque é a família que vai decidir. Mas, pelo que eu sei, quando eu saí agora do bairro, pelo que eu sei, já são 62 cestas básicas. Olha, que bom. Então, assim, é muito gratificante pra gente, da coordenação, pra nós que estamos na coordenação, é muito gratificante. Legal, que legal. E olha só, esse é o banner, né, que vocês estão conferindo aí. Premiação pro campeão, mil reais. Mil reais, mil reais. Vicecampeão, 300 reais. Olha, é uma boa quantia, hein? É, dá pra fazer muita coisa. Dá pra dar pra mil reais, você vai montar a sua equipe, vai pagar cem, vai fazer muita coisa. Você que está chegando aqui no Esporte Amazônia, nós estamos conversando aqui com o Elber Luiz, ele que é o organizador da Copa Cabo Verde de Futsal, que vai acontecer amanhã. E as inscrições ainda estão abertas, no máximo, até que horas? Até as 15 horas. Até as 15 horas. Então, se você quiser inscrever a sua equipe, liga pra ele, telefone pra contato, qual é? O telefone é o 9353-5244, ele tem o WhatsApp também. E eu quero só agradecer o apoio que eu tive da 24ª SICOM. Eu quero agradecer também o apoio que eu tive da equipe do Magistral, em nome da pessoa, do funcionário Romeu. E ao futebol amador do Amazonas, que fez a divulgação toda. E à minha equipe de organização, né? O meu amigo Daniel Serrão. Daniel, muito obrigado, querido. Aos amigos da Matinha, em nome de Bruno, em nome de Rafael, de Rangel. E ao dirigente Marcelo, Marcelinho, lá do São Jorge, da equipe do Esporte São Jorge. Eita, que é muita gente pra mandar abraço. É abraço que não acaba mais, hein? É, Albert. Olha só, reforça o número pra contato. Contato na fanpage, facebook. Reforça aí, faz o convite. Olhando pra essa câmera, convida o pessoal aí a participar. Fica à vontade. Olha aí, galera, eu quero te convidar amanhã, dia 16, a partir das 15 horas da tarde, no bairro Presidente Varga, é mais conhecido como Matinha, o nosso primeiro torneio Cabo Verde de Futsal. Inscrições 100 reais, 100 reais, somente. Monte sua equipe, traga e venha participar. Albert, uma última questão, rapidinho, porque o nosso tempo tá acabando aqui na nossa entrevista, nesse bloco, é sobre a questão do nome Cabo Verde. Por quê? Você falou que é de uma família tradicional lá, né? Isso, isso. O nome Cabo Verde é de uma família muito tradicional do bairro. E eu quero agradecer em nome do Bruno, que gentilmente falou com a família e autorizou nós usarmos o nome da família. E é isso, agradecer por tudo que eles fizeram lá no bairro, pelo esporte, principalmente pelo esporte, né? Uma família que é muito influente no esporte. Exato, muito influente no esporte, no cuidado da quadra, da própria quadra. Família Cabo Verde, né? Entendeu? Tem até homenagem na quadra também, né? Olha só, olha, então o Esporte Amazônia também manda abraço aí pra todos da família Cabo Verde, né? Exatamente, família Cabo Verde, muito obrigado. Salve, esporte, tá? Muito bom, parabéns aí por sempre incentivar o esporte aí no bairro da Matinha. É isso aí, salve, esporte. Então é isso, fechou? Fechou. Só mandar um abraço pra minha família que tá em casa, minha esposa Luciane, meus filhos Luiz, Eduardo e Ilô Henrique. E a todos, e você aí, ó, não espera não, querido. Liga, 93535244, fala com o Helder. Recado dado, abraço mandado. A gente fica por aqui nesse palco, nesse bloco sobre o futsal. Copa Cabo Verde, futsal. Copa Cabo Verde, futsal.